Vai pro ataque de novo o Linense, Leandro Brasília, foge bem da marcação Vem cruzamento na área, tentativa do toque, no meio, a bola vai sobrar GOOOOOOOL Do Linense Anderson Aquino Depois do lançamento na área, se esticou todo o Thiago Humberto A bola sobrou no meio, livre de marcação Anderson Aquino O Linense abre o placar em Lins 1 para o Linense, 0 para o Capivariano, André Lofredo Pois é, a gente fica muito de olho no Potsker, que é um jogador mais jovem Mas essa dupla, Thiago Humberto e Anderson Aquino, já com um pouco mais de experiência O Anderson Aquino está com 29 anos, também é boa de armação e finalização de jogadas Thiago Humberto foi buscar a bola levantada lá no fundo Colocou na área, deixou ela viva E o Anderson Aquino estava atento para fazer 1x0 para o Linense Humberto foi buscar a bola por dia, sobrou para as maiores, que é um jogador, que é um jogador, que é um jogador, onde é um jogador?